Falta um pouco menos de um mês para o fim da reforma da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. As obras tiveram início em outubro do ano passado e foram feitas através do projeto Tudo de Cor para Você. Esse projeto acontece da seguinte forma, o representante das tintas coral na sua cidade, eles analisam um patrimônio cultural, envia a proposta para tintas coral e ela avalia para ver a importância realmente, faz a análise se realmente é um patrimônio histórico importante para a cidade e a partir daí a coral tintas faz a doação das tintas para a cidade. Para envolver ainda mais a comunidade no projeto, foi realizada uma oficina de artes com os alunos das escolas da rede municipal. Nós viemos para a praça para despertar nas crianças o sentimento de valorização para o patrimônio, no caso a Catedral é um patrimônio histórico e cultural, então é importante para as crianças visualizarem, principalmente na área de pintura, a perspectiva, o valor, a pintura, os detalhes da Catedral em loco. Não tem nada mais gostoso e prazeroso do que a gente poder fazer oficinas assim, fora da sala de aula. Bom, como motivo era a retratação da Catedral e coincidiu de uma professora nossa lá, o pai, trabalhou muitos anos na Catedral, então ele tinha várias telhas, quando destelhou ele ganhou algumas. Então eu pensei de fazer uso dessa telha e como eu já conheci um jornalzinho muito antigo, de 1950, que é a minha mãe guarda, que é da divulgação das quermessas que tem na Catedral. Aí coincidiu, então, de usar a telha e essa foto que tinha no jornalzinho da quermesse. E aí veio acalhar, né, porque uma telha que cobriu a igreja e uma retratação da Catedral dos anos de 1950. Então os alunos estão fazendo com capricho, está ficando bacana esse trabalho. E as crianças aprovaram a iniciativa. Marina, você está gostando de participar da atividade? Estou bastante. Por quê? Porque a Catedral é um ponto turístico de Fousa Alegre e é muito legal desenhar mesmo. Então, sei lá, é bacana, tipo, aqui pode ser um modo de eu mostrar o meu talento no desenho e tudo mais, como muitas pessoas estão fazendo. Pode ser um caminho, né, mais pra frente.